Já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, nós precisamos nos relacionar com o Cristo da cruz e com o Cristo na cruz, todo crente que se diz crente, precisa ter uma experiência e uma vida com a cruz que o próprio Cristo nos propõe, a cruz para Cristo, ela é importantíssima, a cruz para o crente também é importantíssima, todos nós que estamos na igreja há um certo tempo, quando nós falamos Gálatas capítulo 2 versículo 20, você já sabe o que que está escrito, você conhece este versículo, decorado, está na tua mente, está no teu coração, só que eu acho essa afirmação de Paulo muito forte, eu acho este versículo, um versículo muito forte, muito profundo, para para analisá-lo e pausadamente, você não precisa nem terminar o versículo todo, já estou crucificado com Cristo, eu acho ele muito forte, só o início deste versículo é um início pesado, entre aspas, um início que nos confronta, um início desafiador, porque nós falamos este versículo, mas uma coisa é você parar e dar uma analisada no que este versículo realmente significa para a vida de um crente, e esta afirmação de Paulo, é uma afirmação muito forte, aliás, Paulo se você olhar para suas cartas, você vai ver de que ele falou algumas coisas muito forte, segundo a Coríntios capítulo 5 versículo 17, outra afirmação fortíssima, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eu quero que o Espírito de Deus, conforme nós vamos ministrando, ele venha trazer convicções no teu coração, sobre a palavra que Deus está falando, nesta manhã, porque, porque dizer que estamos em Cristo, que somos novas criaturas, que todas as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo, é uma afirmação fortíssima também, sim ou não? já estou crucificado com Cristo, esses tipos de afirmação, só é possível você falar realmente, de dentro para fora, se a nossa realidade for um conhecimento pleno da cruz, só temos como usar estes versículos de Paulo na nossa vida, se a cruz, o poder da cruz, o relacionamento da cruz, o relacionamento da cruz, a intimidade da cruz, a doutrina da cruz, o princípio da cruz, realmente estiver gravado no nosso coração, produzindo fruto de dentro para fora, agora, presta atenção, Deus quer que nós venhamos a conhecer a cruz, Deus quer que nós venhamos a conhecer a cruz, só que conhecer a cruz do jeito certo, Deus quer que nós venhamos a conhecer a cruz do jeito certo, só que até a cruz hoje, ela é distorcida, crentes tem medo da cruz, crentes se afastam da cruz, hoje pregam a cruz, de um jeito como se fosse algo negativo, algo mau, algo pesado, sim, a cruz é o lugar do sofrimento, é o lugar da humilhação, é o lugar de dor, é o lugar de morte, mas porquê que Deus quer que eu e você venhamos conhecer a cruz? Porque além da dor, além da morte, além do sofrimento, além da humilhação, na cruz é onde está a vitória, a bênção, a vida eterna, a ressurreição, não tem como chegar no céu, sem passar pela cruz, não tem como ressuscitar, sem primeiro morrer na cruz, não tem como receber o Espírito Santo, sem primeiro o Espírito Santo, te levar na cruz, não tem como, e quando eu vou para a palavra, eu enxergo, de que Deus tem uma visão, sobre a cruz, sobre a cruz, ele tem uma visão, sobre a morte, lá em Salmos, o salmista diz que, preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos teus santos, preciosa é a morte do Senhor, preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos teus santos, aos olhos, a visão do Senhor, a vista do Senhor, o Senhor tem uma forma, de pensar, sobre a nossa morte, sobre a nossa crucificação, sobre o nosso encontro, com Jesus Cristo, e a visão de Deus, em relação a cruz, é o seguinte, a cruz representa, o meu fim, como alguém, como alguém que continua procurando salvação, através de obras, através de próprios, de méritos próprios, a cruz, de acordo com a visão de Deus, representa o meu fim, como filho de Adão, glória, a cruz, representa, também, o meu fim, como velho homem, essa é a visão, de Deus, por isso, que a Bíblia diz que, é preciosa, a morte, dos seus santos, de acordo, com a visão, de Deus, agora eu pergunto, Deus enxerga, você na cruz, como o fim do pecado, como o fim do domínio do pecado, sobre a sua vida, como o fim do homem velho, como o fim, da parentela de Adão, como o fim, de repente, deste caminho para o inferno, que muitas vezes, nós vamos caminhando, se Deus enxerga, isso daí, com a cruz, com a morte na cruz, com aquilo que Ele fez na cruz, eu pergunto para você, será que o teu comportamento, e o meu comportamento, está de acordo com a visão de Deus? será que o meu comportamento, casa, com a visão de Deus, em relação a cruz? será que o meu agir, casa, de acordo com a visão de Deus, em relação a cruz? será que eu confio, na cruz? será que eu confio, no Deus, que me quer, na cruz? será que eu confio, no sofrimento, que a cruz, me propõe? será que eu confio, naquilo que realmente, a palavra fala, em ser crucificado, com Cristo? você sabe, porquê, que nós temos dificuldade, com a cruz? porquê que nós não pregamos, muito, sobre a cruz? nós pregamos, sobre Cristo, ser crucificado, mas não pregamos, sobre nós, sermos crucificados? nós gostamos, nós gostamos da ideia, de Cristo morrer, por nós, só que a proposta, não é só Cristo morrer, por nós você sabe, porquê, que nós temos dificuldade, em encararmos, a cruz, do jeito, que a palavra, diz, que ela é a cruz, é o lugar, da tua vitória, sim, da minha vitória, sim, da benção, do Senhor, sobre as nossas vidas, sim mas a primeira cruz, mas a primeira coisa, que a cruz, faz, é nos expor e ninguém gosta, de exposição a primeira coisa, que a cruz, faz Paulo em Romanos, ele falou muito, sobre o homem ser crucificado ele disse, que o velho homem, precisa ser crucificado com Cristo ele disse, que nessa crucificação, o corpo do pecado, ele é desfeito ele disse, que nós precisamos, morrer, com Cristo tudo isso, nós já estamos, careca de saber e concordamos, com todas essas afirmações mas lá em Romanos Paulo, ele fala algo, que mostra para mim que saiu de dentro para fora que é pessoal dele, e que só acontece na vida de um homem quando ele é exposto pela cruz Paulo disse em Romanos porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum primeira obra da cruz ele revela para você mesmo quem você é e Paulo ele disse eu sei que em mim na minha carne não habita bem algum só quem está na cruz consegue enxergar a maldade não que está no homem mas que está em mim é muito fácil eu falar o Bob não presta o Mateus não presta o Ronaldo não presta o Márcio não presta agora na cruz o Espírito fala você não presta e Paulo falou eu sei eu sei que na minha carne não habita bem algum você sabe o que o Espírito de Deus estava falando para Paulo crucificado com Cristo você sozinho só faz besteira você sabe o que o Espírito de Deus estava falando para Paulo na cruz você não pode confiar em você mesmo lá em Jeremias capítulo 17 maldito homem que confia no homem muitas vezes a gente coloca esse versículo dentro do próximo ah eu não posso confiar no Carlos maldito homem que confia no homem maldito Denis que confia no Mateus maldito Denis que confia em Bob nada disso esse versículo não fala sobre isso esse não é o contexto desse versículo não é o contexto desse capítulo maldito homem que tem autoconfiança que coloca a sua força do seu braço na sua carne é o que está escrito lá e é o que a cruz nos revela a cruz te coloca naquele madeiro juntinho com Cristo para falar para você assim ei se você confiar em você não tem nenhum bem que habita dentro de você agora se você deixar eu colocar o poder do meu evangelho dentro de você você vai caminhar se você continuar lá em Jeremias capítulo 17 você vai ver que logo depois que ele fala maldito homem que confia no homem depois ele fala assim a minha esperança está no Senhor eu sozinho vou fazer besteira eu sozinho vou mentir eu sozinho vou te enrolar eu sozinho vou te enganar eu sozinho vou trair minha mulher eu sozinho vou bater nas minhas filhas eu sozinho vou pregar portaria para você eu sozinho vou roubar eu sozinho vou matar eu não preciso de ajuda para ir para o inferno agora para ir para o céu eu preciso da cruz eu preciso do espírito eu preciso do evangelho eu preciso do poder eu preciso da graça sozinho eu não vou e se eu entrar para tentar me ajudar eu vou atrapalhar e a cruz é para você perder o controle a cruz é para você adquirir confiança no Senhor a cruz é para você entregar tudo para Ele a cruz ela te expõe mas não é para te destruir Jesus falou assim eu não vim para condenar vocês não precisam de mim para condenar porque o mundo já está condenado agora se você crer em mim eu vim para te salvar só que para te salvar eu preciso primeiro expor a podridão do teu interior falar da cruz é embolado mas é poderoso a cruz te expõe a cruz te expõe não é para te salvar de Satanás quem morreu na cruz para nos salvar de Satanás foi Cristo eu não tenho esse poder não sou salvador porque que Cristo te quer na cruz para te salvar também não é do que é de quem de você mesmo a cruz Cristo fala eu quero que você vá para a cruz porque porque eu preciso te salvar de você mesmo você precisa se salvar de você mesmo a cruz te expõe te salva de você mesmo do que pastor dos meus orgulhos dos meus pecados das minhas vaidades das minhas fofocas do meu coração podre da minha mente carnal a cruz ela salva a mim dessas coisas que quando a gente encara o ouro encara o fogo nós somos provados para que a podridão saia para que a podridão saia para que a podridão saia essa música que nós cantamos enquanto cantávamos eu fiquei perguntando para o Espírito de Deus linda mas será que eu vivo essa música faz a gente chorar faz a gente a gente sentir é uma música que toca lá dentro no nosso coração mas será que eu vivo será que a prova do ouro na fornalha está realmente acontecendo do jeito que a cruz faz acontecer a cruz ela te protege da tua própria força do teu próprio poder das tuas habilidades do teu talento a cruz ela expõe aquilo que está no teu coração você lembra de Pedro Jesus Cristo revelando na última santa ceia para os discípulos de que o pastor ia ser ferido Pedro se levanta e fala vai não não vai não não vou deixar eu vou morrer com você se precisar eu morro Jesus olha para ele e ele fala assim meu amigo antes do galo cantar você vai me negar três vezes exposição da cruz você está falando o que você vai fazer mas eu vou mostrar para você que sem a minha palavra sem a minha direção sem o meu poder você não vai fazer absolutamente nada você vai revelar a fraqueza do teu coração você está dizendo que você é forte mas eu vou mostrar para você que você é fraco eu vou mostrar para você que você fala mas não faz porque porque você não está agindo do poder da minha cruz você está agindo do poder de Pedro a cruz te expõe e quando você é exposto na cruz você tem a mesma atitude de Cristo na cruz quando Cristo disse está consumado a Bíblia diz que depois que ele disse isso ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito depois que você é exposto na cruz você baixa a tua cabeça e entrega o teu Espírito para Deus você sabe o que significa entregar o Espírito é confiar em Deus e na posição que Deus te colocou porque que nós temos o pé atrás com a cruz porque nós não confiamos no processo da cruz mas ali quando você está pendurado quando existe um prego de um lado um prego do outro prego na perna que você está exposto você não tem outra opção a não ser entregar o teu Espírito para o Criador dos céus e da terra aí a tua fala começa a mudar aí o Espírito de Deus começa a trabalhar na tua vida no teu caráter no teu comportamento porque antes Paulo falou assim eu sei que na minha carne não habita bem algum mas uma hora que você chega na cruz você é crucificado e entrega o Espírito a fala de Paulo muda aí ele começa a falar coisas que não faz sentido ao homem natural mas faz sentido a um que está crucificado com Cristo aí ele vira e fala assim ei não habita nada que não habita nada de bom em mim na minha carne mas presta atenção porque eu estou crucificado eu tenho esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mais para frente 2 Coríntios capítulo 15 versículo 9 ele vira e fala assim eu sou o menor dos apóstolos versículo 10 mas pela graça de Deus sou o que sou 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15 esta é uma palavra fiel que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do qual eu sou o principal você sabe o que eu vejo na vida de Paulo uma progressão uma mudança de fala uma mudança de linguagem uma mudança de comportamento uma mudança de atitude uma mudança de entrega você sabe porquê? tudo isso é fruto da cruz tudo isso é fruto da cruz presta atenção a tua linguagem o teu comportamento a tua atitude suas decisões o jeito que você enxerga as coisas o jeito que você ouve as coisas o jeito que você anda se você está crucificado com Cristo tem que mudar você não pode aqui dentro falar em línguas e amanhã mandar os seus funcionários para aquele lugar você não pode aqui dentro levantar a tua mão e amanhã mandar a tua esposa para aquele lugar você não pode aqui dentro ser o espiritual e nos teus negócios lá fora ser o carnal tem gente que fala assim você não pode espiritualizar tudo pode e deve tuas finanças tem a ver com a tua vida espiritual tua família tem a ver com a tua vida espiritual tua casa tem a ver com a tua vida espiritual o teu carro tem a ver com a tua vida espiritual as tuas férias tem a ver com a tua vida espiritual o que você bebe tem a ver com a tua vida espiritual o que você come tem a ver com a tua vida espiritual Tudo passa pela cruz Tudo tem que mudar Posso te dar um conselho? Posso? Posso te dar um conselho? Se entregue a Cristo hoje Passou, mas peraí Eu olho para a direita, eu olho para a esquerda Eu olho para a frente, eu olho para trás Eu só estou vendo o crente aqui dentro Eu estou a semana inteira Sendo ministrada pelo Senhor Sobre a cruz Eu acho que desde segunda Se não é desde segunda, é desde terça E eu pedi para o Senhor, Senhor Eu vou me entregar de novo Porque eu não sei Se nós estamos na cruz Crucificado Com Cristo Não sei E o meu conselho para você hoje Não interessa quanto tempo de igreja Quanto tempo de crente Qual que é o teu título, qual que é o teu cargo Se você prega muito, se você canta muito Se você toca muito Ou se você não faz nada Se entrega de novo Você sabe o que o Espírito de Deus Que é hoje aqui? 100% conversão Tudo de novo Tudo de novo Meu conselho para você Faz de novo Aí pode, pode Porque ele falou para uma das cartas Sobre ter largado o primeiro amor Para voltar o primeiro amor Então dá para voltar Lá no início de tudo e de todas as coisas Tem muita gente que se entregou Mas largou a cruz Se entrega Viva na cruz E para a cruz Ame a ele Ame a ele Não tenha medo Do Espírito de Deus Expor para você Aquilo que de repente Precisa ser transformado Adore a ele Confie Nele Se entrega A ele Dependa Dele Só que ele não negocia Márcio A cruz Ele não negocia O poder da cruz Não tem como amar ele Viver por ele Viver com ele Depender dele Confiar nele E não ser crucificado Com ele Não tem como Viver um cristianismo Sem a cruz Você pode ter a cruz No peito Numa camiseta Tatuado na tua pele Mas ele quer a cruz É no teu coração Se insistirmos Em confiarmos Em nós mesmos Você sabe o que nós estamos fazendo Carlos? Fazendo de Deus Menor do que ele é E fazendo de nós Maior do que nós somos E hoje ele está falando para você Você diz que me ama Você diz que confia em mim Você diz que eu sou teu Deus Você diz que você quer ir para o céu Você diz que você quer as minhas bênçãos Você diz que você quer dom espiritual Você diz que você quer ser provado como fogo Você diz que você quer passar pela mão do oleiro Você diz que você quer que eu venha te moldar E hoje eu falo para você Deixa eu te crucificar Eu estou pedindo para Deus fazer uma revolução nessa igreja Eu não quero ser igual aos outros Eu quero cruz Eu quero mudança Paulo falou lá em Filipenses Capítulo 2 Para nós termos o mesmo sentimento de Cristo Jesus Ele falou sobre humilhação Ele falou sobre sentimento Ele falou sobre obediência Ele falou sobre morte na cruz Ou seja, aquilo que Cristo sentiu nesta terra Nós precisamos sentir Mas a única forma Que nós vamos nos comportar como Cristo É se formos obedientes na cruz Se nós vivermos os frutos da cruz Se nós vivermos a doutrina da cruz O princípio da cruz Você sabe porquê? Porque na hora que te baterem do lado Você vai dar o outro Na hora que falarem mal de você Você vai abraçar Na hora que cuspirem na tua cara Você não vai fazer nada Na hora que te crucificarem E tirarem uma de você Você vai dar glória a Deus Eu vou parar Paulo falou Já estou crucificado com Cristo Mas vivo Eu cantei a bola para você Você pode se colocar de pé Você pode se colocar de pé Pode se colocar de pé � Amém.